Estamos de volta agora com o Alagoas Arte e Cultura para terminarmos, olha que foi tão rápido, para o último bloco desse programa maravilhoso com esse show fantástico de lançamento do DVD do Expresso Latino, DVD Noches Latinas, olha, maravilhoso, Siqueira, vamos como sempre começar já com música, atacando música, começar o nosso último bloco aqui, vamos começar com qual música? Amor a la Mexicana, Amor a la Mexicana, pronto, vamos lá, Amor a la Mexicana, com Expresso Latino. Vem around the entire globe. R-R. Vem em noí. No, t蓮ック. No, mas eu não quero. Lástima não quero. Quero amor puro que minha alma delira. Tú sabes eu quero. Tú seas eu quero. Quero tu loucura que aqui fora delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, rapango e sol Cabalho, bota, sombrero Tequila, tabaco e ron Amor a la mexicana Cadete, ritmo, denso Desmarse, la dor me mata De macho de corazon Amor a la mexicana De cumbia, rapango e sol Cabalho, bota e sombrero Tequila, tabaco e ron Amor a la mexicana Cadete, ritmo, denso Desmarse, la dor me mata De macho de corazon Amor a la mexicana 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 De cumbia, rapango e sol Amor a la mexicana De cumbia, rapango e sol Cabalho, bota e sombrero Tequila, tabaco e ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana De cumbia, rapango e sol Cabalho, bota e sombrero Tequila, tabaco e ron Amor a la mexicana Cabalho, bota e sombrero Tequila, tabaco e ron De cumbia, bota e sombrero Tequila, tabaco e ron Amor a la mexicana 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 Maravilha Maravilha, Siqueira 10 redondo Olha lá, especiada e seda A senhora O senhor não tá gostando aí? Não tá bacana para dançar? Olha Pode gravar o programa também Olha, Siqueira Me diga uma coisa Como é que consegue esse DVD? Quais são os contatos de vocês? E o contato para shows E o contato também para conseguir E está em algum canto a venda? A gente disponibilizou ele lá na Eletro Som, que é a loja do Júnior, lá na Rua das Árvores. Que o nosso amigo, o China, até trabalha lá, que é músico, que está no DVD tocando também. O China Percussionista? O China Percussionista. Maravilha. E a gente está também conversando com o rapaz daquela loja de esporte que fica ali na Melha Rosa Arena. Esqueci agora o nome da loja. Uma loja de esportes lá. É aquela que tem, que vende... Suplementos. Isso, é do Jorge. Jorge, se não me engano, o nome dele. Aí a gente vai deixar lá o DVD. Tem o Bado Radir, que pode ter certeza que deixando lá no Bado Radir, que é música popular. Por enquanto, e através de um contato, através da gente. E o contato? Tem as redes sociais, tem o Instagram, é arroba Expresso Latino. A gente tem o Facebook também, Expresso Latino, Orquestra Expresso Latino. E tem o meu também, que é Siqueira Lima, que é fácil me achar nas redes sociais. E a gente tem o telefone... E o número para contato, para shows? A gente tem o 82-99-53-9838. E a gente tem... Repete aí, 82... 82-99-53-9838. E a gente tem um outro telefone que é um Oi, que é o 89-8812-7034. Isso, isso. 9-8812-7034. Bom, você conseguiu o DVD, é isso, né? Bacana. Você vai no fim de noite aí, ou começo de noite, bota lá, ó. Pronta as doseszinhas de uísque aqui, afasta os móveis da sala, pode chamar até mais gente. E fica dançando aí ao som do Expresso Latino. Dançando padaná, padedéu, como diz a história. Vamos ver mais uma? Vamos sim. Vamos ouvir... Igual. Vamos ouvir... Cavalo Viejo. Cavalo Viejo. A música 5, Simão Dias. A música 5, Simão Dias. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco mais de Expresso Latino para você. A música 5, Simão Dias. A música 5, Simão Dias. Quando o amor chega assim, de essa maneira, um alô se não dá conta O qual o barulho rebece, o que o amor se florece e a enzoquece e desvienta Quando o amor chega assim, de essa maneira, um alô se não dá conta O qual o barulho rebece, o que o amor se florece e a enzoquece e desvienta Cabal morirá em sabana, porque estás viejo e cansado Pero no se dá conta, que de um coração amarrado Pero no se sienta renda de cabal de bocao E assim, mola potra zanca, o cabal um viejo se encontra E ele pecho lo desengana, e não é caso da faceta E ele não obedece um prendo para dar de base a renda O que é o barulho rebece? Correga! 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 E aí! Correga! Cule! E aí! Cule! 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 Quando o amor chega assim, de essa maneira, não o se tem a culpa Eres o mais de horários, vem, pêchame em calendários Quando as ganas se juntam Quando o amor chega assim, de essa maneira, não o se tem a culpa Eres o mais de horários, vem, pêchame em calendários Quando as ganas se juntam Cabal, morreram sabana, porque estás viejo, vi cansado Pero não se tem em conta, que um coração amarrado Mas não se tem a renda de cabal de boca E não se tem a culpa, porque não sobra legal Cabal, morreram sabana, pode pedir a flor requerida Porque depois dessa vida não há outra oportunidade Quando o amor chega assim, chega assim, de essa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, de essa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, de essa maneira Quando o amor chega assim, chega assim, de essa maneira Quando o amor liga assim, liga assim, de essa maneira Eu estava lorando em sabana, porque estava ligo e cansado Eu estava lorando em sabana, porque estava ligo e cansado Eu estava lorando em sabana, porque estava ligo e cansado Eu estava lorando em sabana, porque estava ligo e cansado Eu estava lorando em sabana, porque estava ligo e cansado Eu quero ir ao sabão porque está o viejo, meu cançado Quero ser no tem horário, te fecharé em calendário escapando Quero ser no tem horário, te fecharé em calendário escapando Quero ser no tem horário, te fecharé em calendário escapando Quero ser no tem horário, te fecharé em calendário escapando Quero ser no tem horário, te fecharé em calendário escapando É, velho! Viva! Viva! Que beleza, que beleza! Siqueira, infelizmente a gente foi rapidinho isso, rapaz, música boa é assim, passa ligeirinho, ligeirinho, uma hora de programa foi, ó, quando a gente menos espera já acabou. Tenho certeza que a senhora vai ficar com um pouco de saudade aí, tenho certeza que se gravou vai reprisar agora, não é não? Passar tudo de novo para dançar tudo de novo. Então, Siqueira, te agradecer bastante pela vinda aqui, pelo lançamento em primeira mão desse DVD fantástico, trabalho, desejar sucesso para vocês aí. E dizer um pouco os créditos do DVD, quem foi que filmou aqui, quem foi que fez a filmagem, a sonorização. Fala aí para dar nome aos bois, digamos, da história. Ou aos técnicos, aos profissionais. Quem gravou esse DVD com todo carinho foi o Fabinho Oliveira, né, da Backstage, né, que foi um parceiro, assim, excepcional. A gente teve a sonorização e o trabalho do Brebal. Ah, o nosso Brebal, que faz aqui o programa conosco aqui. Com o apoio, né, o apoio dele foi imprescindível, assim, eu até recomendo para quem fizer evento contratá-lo. E teve apoio também do nosso querido técnico de sonho, que está com a gente já nessa estrada aí há 15 anos, que é o Pierre, né, que, assim, é incansável, trabalha conosco também. Teve a participação do estúdio de dança Jason França. Ah, é isso que... Com a Karina Liberal, o Jason. Passamos, você passou falando da música e eu esqueci de falar desses casais maravilhosos. Que dançaram aqui. Karina, que já esteve aqui no nosso programa com o Jason, maravilhoso. Também uma parceria maravilhosa. Deu um brilho especial, né, deu... Deu, deu com certeza, assim, a disponibilidade deles e a garra de fazer esse trabalho foi... Muito bonito, cheio de sensualidade, né, cheio de... Foram guerreiros que ajudaram outros guerreiros a fazer esse trabalho, foi muito bom. Isso aí, parabéns, Karina, parabéns, Jason, e outro casal, teve outro casal, que são dois casais. Foram dois casais. Então, mas que são lá da Academia do Jason. São também da Academia do Jason. Então, um abraço, Karina, Jason, um trabalho, ficou dez de vocês aqui no DVD, viu, especial. Então, foi uma equipe de primeira. Foi, a equipe foi toda boa. Uma equipe de primeira só podia gerar isso, um trabalho também de primeira, que é esse aqui. Eu gostaria de agradecer também, Paulo, ao Mikla Valtari, que ele que fez esse design da arte, sim, o Mikla Valtari. Um homem de várias artes, né, além da percussão. E compositor agora, que tem músicas dele agora na Gafira Caprichosa. Canta também, não. Também canta. Tá se arriscando, tá se arriscando. Não olha como o Zayuto, não, né? Já tá um pouquinho melhor do que o Zayuto. Tá, tá, o Zayuto. Bom, então é uma turma de primeira, né? Você adquirindo isso aqui vai estar contribuindo aí para o trabalho da Gafira Caprichosa. Tá vendo? Você é tantos grupos que você participa aqui. Porra, rapaz, a luta é grande. Então, vamos lá, vamos adquirir o DVD e vamos encerrar com a última música aqui, para a gente encerrar em alto estilo, para você dançar mais um pouquinho. Vamos lá. La Vida es un Carnaval, de Célia Cruz. Olha, Célia Cruz, poderosa, Célia Cruz. Olha, um beijo no coração de vocês. Até um próximo programa. Fiquem um pouco mais com o Expresso Latino, cantando a nossa querida Célia Cruz. Até lá. Vamos todos a picar de pé. Ai, balança, 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 balança. Podem ficar de pé, viu? Podem ficar de pé. Vamos balançar esse galeto Vai, 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 vai Todo aquele que pensa que a vida é desigual Terem que saber que não é assim Que na vida não é nada, só Sempre que nem todo aquele Que pensa que isso nunca vai cambiar Terem que saber que não é assim Que o tempo não vai ver na cara Tudo passa Vai, 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 vai A novos cantando Na acquire A na vida de suas carnavas Em One's Cranhas Vez no bate Vez no gros Em One's Cranhas Vez nograd Em One's Cranhas Em One's Cranhas Em One's Cranhas Em One's Cranhas E aí, e aí, balança, 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 e aí, e aí Jajaja Toda aquel, e pensa que a vida sempre é cruel Tem que saber que não é assim, que a vida não há momentos malos E tudo passa, toda aquel, e pensa que isso nunca vai caber Tem que saber que não é assim, que a vida não há uma cara Tudo passa Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Que matá-los vivi cantando Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Que na escena se vai cantando Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Que matá-los vivi cantando Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Que na escena se vai cantando Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Que na vida é um carnaval Que na vida é um carnaval Que matá-los vivi cantando Ai, não há que lorar, que na vida é um carnaval Carnaval Que matá-los vivi cantando 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 Carnaval Carnaval Que matá-los vivi cantando Carnaval Que matá-los vivi cantando Carnaval Que matá-los vivi cantando Para aqueles que se queixam tanto Para aqueles que viven pecando Para aqueles que usam as armas Para aqueles que fazem a guerra Para aqueles que nos contagiam Para aqueles que nos maltratam Para aqueles que nos contraviam Para aqueles que nos acreditam We go! We go! Sobe! Muito obrigado! Obrigado!